Olá, meus amores, estamos juntos aqui para o nosso Gran Dicas de Processo Civil, comigo, professora Raquel Bueno, dando continuidade aí à nossa preparação para a UAB. E aí a nossa dica de hoje, ela está relacionada a procedimentos especiais que podem ser de jurisdição voluntária ou contenciosa. E aí eu vou localizar vocês no seguinte tema, divórcio e separação. A gente sabe que se o divórcio e ou a separação forem consensuais, nós vamos seguir aí os procedimentos especiais de jurisdição voluntária. E aí lembrando, se a separação ou o divórcio ele é consensual, se não há nascituro, nem filhos menores, nem incapazes, então o casal pode optar em ir para a via extrajudicial do cartório, tá? Então, ao invés de fazer uma separação ou divórcio judicialmente perante o juiz, eu vou fazer por meio de escritura pública em cartório. Então, a exigência do código é, essa separação ou divórcio tem que ser consensual e não pode existir nem nascituro, nem filhos menores e ou incapazes. Ok? Raquel, mas e se o divórcio e ou a separação forem litigiosos? Ou até mesmo quando tem filhos, né? Quando é consensual, mas tem filho, tem nascituro, tem filho menor e incapaz, então não pode ser no cartório. É consensual, mas vai ter que ser judicialmente. Quando é litigioso mesmo, tá? Há algumas questões polêmicas, principalmente relacionadas com patrimônio, então nós vamos seguir os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Então, aí a gente tem o divórcio ou a separação, tá? Raquel, diferenças básicas. Lembrando aí, né, misturando um pouco aí com o direito civil também, o divórcio, ele põe fim, tá gente, ao vínculo conjugal, enquanto a separação põe fim à sociedade conjugal. Então, quando o casal está separado, eles podem restabelecer a sociedade conjugal. No divórcio, eu costumo dizer que a gente corta o mal pela raiz. Então, se você quiser voltar pra pessoa, ou você vive em união estável com ela, ou você se casa novamente. E aí, o que que acontece? A partir da emenda constitucional 66 de 2010, tá? Houve uma polêmica danada sobre a separação deixou de existir. Então, né, entre os civilistas havia uma briga, correntes positivas, correntes negativas, dizendo que com essa emenda o divórcio era, né, o meio de dissolução do vínculo e a separação tinha deixado de existir. Só que o STJ, depois do CPC novo, o STJ enfrentou a matéria e o STJ, ele disse que é uma faculdade do casal, tá? Então, a separação continua a existir, sim, e o casal pode optar ou pela separação ou pelo divórcio. Só que essa matéria foi recentemente afetada pelo STF, então chegou até o Supremo e o Supremo está na iminência de decidir realmente se a separação foi ou não mantida com a emenda constitucional 66 de 2010, certo? Tô com meu celularzinho aqui, vou passar pra vocês o número do precedente. Pode anotar, acompanhem o julgamento aí do recurso extraordinário 1.167.478, tá? Então, essa matéria foi afetada aí pro STF e vamos ver, eu creio que o STF também vai manter, vai deixar como faculdade do casal, mas aí a gente tem que acompanhar a movimentação da jurisprudência. Quer saber mais? Vem com a equipe do GRAM AOAB, sua aprovação garantida.